Música Hoje nós estamos fazendo a conclusão do curso de turismo rural dado pelo Senar. É uma prova final, na verdade, nós criamos um festival caipira, tentando aí fazer um resgate da culinária caipira, da bebida caipira, do modo bem caseiro de se fazer as coisas. E aí nós oferecemos para alguns convidados um almoço, que é o arroz com suam, o virado de farofa, o feijão gordo, coisas típicas, né? Doce de abóbora, arroz doce, enfim, coisas que remetam a essa coisa da casinha da roça, da forma de fazer. A comida foi toda preparada no fogão de lenha, com a participação de todos os alunos, né? Cada um fez uma parte, ficou incumbido de uma arrumação. E aí depois vocês vão poder ver aí um pouquinho de como é que ficou essa nossa brincadeira, mas é uma brincadeira séria porque é a conclusão de um trabalho de muitos meses. E aí eu me interessei porque, pela minha propriedade, que eu quero fazer alguma coisa aqui, né? Daí por isso que eu me interessei no curso. Ah, eu acho a importância que daí a gente aprende a cuidar, né? Das plantas, do lixo no meio ambiente, né? Então essas coisas que eu acho que é importante. Já sabia um pouco, mas agora a gente acabou aprendendo mais, né? Pra cuidar. Então eu acho que foi bem válido. O cenário, como eu falei, é nacional, a brandência é nacional, tem vários cursos, vários programas, tanto na área de formação profissional, quanto na área de promoção social, né? E o turismo rural é um desses programas, né? Na área de formação profissional. Então, na verdade, o que o cenário aí buscou ao desenvolver esse programa? O cenário buscou trazer uma maneira do produtor rural ou do trabalhador, enfim, ou da pessoa que vive na área rural, gerar uma renda a mais. É isso. Música Legenda Adriana Zanotto